MENHANA NÓI CLASS 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 Nem fugir você sabe né ô seu mané É um imprestável mesmo Cara eu adoraria saber o que foi que eu fiz pra você E eu disse que você precisava fazer algo pra eu te odiar Só de olhar pra essa sua cara já me dá raiva Porcaria, eu apaguei de novo Quanto tempo eu fiquei apagado dessa vez É melhor eu me apressar e ir logo pra casa O meu pai pode ficar preocupado Tô todo sujo É melhor eu arrumar isso Bem melhor E aí campeão, sentiu saudades? Quer saber o que eu fiz hoje? Na verdade não Hahahaha Bem, vou falar mesmo assim Eu prendi um garoto que estava brigando com um garoto que eu conheço Será que você conhece esse menino? Pai, eu já falei que eu sei me virar sozinho Prender ele só vai piorar as coisas Agora você deu a ele Agora você deu a ele um motivo pra eles Me odiarem Eu sou um policial Eu só fiz o meu dever Você não é muito bom em agradecer, filho Eu vou dormir agora Vê se não arruma nenhuma confusão Eu nunca arrumo confusão Ela sempre vem até mim Mesmo eu não fazendo porcaria nenhuma Quer saber? Eu tô cansado de tudo isso Eu vou sair e esfriar a minha cabeça Finalmente um lugar onde eu posso ficar em paz Hoje a noite está bem bonita E é bem raro ela estar assim E ainda mais quando se mora nessa... Na cidade, né? Mas que porcaria é essa? E um meteoro? Um meteoro caiu na cidade? É melhor ir ver se alguém se feriu Nossa, que meteoro bizarro Parece até uma nave Que nave o quê? Eu tô pirando Aliens nem existem Isso é... Não, não é real É só uma coincidência bizarra É melhor eu sair daqui Aparentemente todo mundo tá bem e... Mas que porcaria é essa? Essa coisa tem tentáculos Sai de perto de mim, aberração Não, não me toca Desculpa, eu não quis te ofender Que estranho, parece ser inofensivo Qual o seu nome, hein? Nil? Ah, você deve falar a mesma língua que eu Bem, eu me chamo Neo E eu vou te chamar de Nil Já que é a única coisa que você sabe falar Nil, Nil, Nil Você parece ter gostado do seu novo nome Nil, Nil? Espera, você deve estar com frio Vem comigo Eu vou te dar comida e roupas novas, tá? Nil? Vou encarar isso com a mãozinha Você tá precisando mesmo de um banho E você parece gostar bastante de água Espera, sua aparência mudou Você tá mais... Mais humana Será que foi a água que fez isso? Nil, Nil, Nil Ah, você deve estar com fome Vem comigo Vem comigo, eu vou te dar comida Aqui tem várias comidas Qual é a sua favorita? Nil, Nil Tchau, mano, eu vou encontrar uma comida que você goste Nossa, que pássaro bonito É bem raro Pássaros virem a minha janela Ai, caramba Eu acho que descobriu que você come Você come carne E aparentemente sua presa tem que estar viva Desculpa, eu vou ter que recusar Eu sou vegetariano Eu não sou fã de carne Muito menos de carne crua Eu acho melhor você vir dormir Amanhã eu penso no que vou fazer com você Esse é meu quarto Você pode dormir no colchão do chão Você quer dormir comigo? Acho que não tem problema Vai ser só hoje, tá bom? Eu falei que ia ser só uma vez Mas pelo jeito você não me entendeu Quer dormir aqui todo dia Nil, Nil, Nil Isso é injusto Você sempre consegue o que quer Tá bom, tá bom Vem dormir logo antes que eu mude de ideia O número de desaparecidos aumentou muito em apenas um mês Desaparecidos? Isso é porque você não checou a lista de mortos do último mês Isso é insano Nunca tivemos um crescimento tão grande como esse O que está acontecendo com essa cidade? Parece um inferno Nil, vamos sair um pouco? Tem um lugar que eu gosto muito Eu acho que você vai gostar Uhum Nil, eba, eba, sai, eba Calma, Nil Faz silêncio Meu pai não pode saber que você está aqui Bom, pelo menos você está aprendendo a falar Eu espero que logo aprenda direitinho Eu adoraria saber mais sobre você Bem, isso não é importante agora Estranho como sua nave desapareceu e não foi noticiado nada nos jornais E que... O que é bem estranho Mas chega de falar disso E o que você achou desse lugar, hein? É lindo, não é? Nil, lindo, lindo Parabéns Você aprendeu uma nova palavra Será que você sabe o que significa lindo? As estrelas são lindas Você conseguiu falar uma frase completa Estamos cada vez mais perto de você aprender a falar Nil, fale o nome de mais alguma coisa que é linda Nil, é lindo O que? Eu? Essa foi boa Agora você está virando piadista, é? Olha só Finalmente encontrei você Seu pai me jogou numa prisão para delinquente juvenil, se você acredita Isso não importa agora Eu já saí daquela porcaria mesmo E quer saber? Eu fiquei com muita Mas muita raiva de você E eu vou quebrar a sua cara agora Nossa Agora que eu reparei em você Até que você é bem bonita, né? Apesar de ser tão pálida Quer brincar um pouco com a garota? Mas que droga é essa? Ah! O que você fez? Não foi Nil Foi Nil Que tipo de monstro é você? Eu entendo você matar pássaros para se alimentar Mas humanos Isso é doentio Não, Nil não é assassina Vai negar tudo agora? Espera Tudo faz sentido E você? Você está matando as pessoas da cidade Por isso que as mortes cresceram tanto Você Você anda matando todos Nia Assassina Sai de perto de mim Não ouse chegar perto de mim E do meu pai novamente Eu falei que queria você longe de mim E você não me escutou? Porque eu ficaria longe Porque eu estou mandando Eu quero que você fique longe de mim Sua aberração Que humano mais insolente Aja mesmo que tem poder sobre mim Eu faço o que eu quero E nesse momento Quero comer a sua carne insolente Você... Você não é Nil? Não sou Nil é a minha irmã Eu não acreditei na Nil Eu não acreditei na minha melhor amiga Não toca no meu Nil Ah, chega dessa besteira Você não vai roubar a minha presa Eu estou com fome Não é porque você conseguiu saciar Sua sede de sangue E comer os pássaros Que eu vá conseguir também Você já feriu muitas pessoas, irmã Pare Não, você é fraca Se alimentar de pássaros Te deixam fraca Você não conseguiria vencer Mesmo que tentasse Sank Isso é tudo que você precisa Tudo bem Pegue o meu Não Não quero machucar Nil Nil, não! Você precisa parar com todas essas mortes Eu conto com você Que idiota Ele é já mesmo que você vai conseguir Sua idiota O que você pensa que está fazendo? Você sabia que o sangue Que nos deixa mais poderosos É o que vem da pessoa que nos ama? O que? Aquele humano, ele te ama Besteira Humanos são cruéis E eles só amam a si mesmos E ele nunca amaria uma aberração como você Eu não acho Eu tenho certeza Você nunca mais não dará fazer maldade de irmã Hoje é seu filho Sua maldita Nil está feliz em saber que você está bem Eu não estou bem Eu posso te ajudar O que foi isso? Meus beijos são curativos Eu não sei Eu acho que estaria pedindo muito de você Mas Nil quer ser sua médica pessoal Não seria melhor ser minha namorada? O que é namorada? É quando você ama uma pessoa E essa pessoa também te ama E os dois decidem ficar juntos para sempre Nil te ama E quer ficar para sempre ao seu lado Eu também te amo, Nil Eu quero saber tudo sobre você Eu quero ficar sempre ao seu lado Nil promete que ficará para sempre ao seu lado Eu vou cobrar essa sua promessa Eu vejo a luz Eu vejo a luz Eu vejo a luz Eu vejo a luz Brighter than the skies Eu vejo a luz Hold on Just let's let's escape And fly away Tonight We have the world in our sight And I know Together we'll be alright And you'll see Forever we will go And we'll be right back